Música Amores, o vídeo de hoje vai ser pra ensinar como fazer a fantasia pet Aquela fantasia que o cachorrinho veste, parece que tá em pé, fica com o bracinho aqui Só fica na parte da frente Pra fazer essa fantasia você vai precisar apenas de três medidas Que são essas aqui, ó Você vai precisar da medida do pescoço, da largura e o comprimento O comprimento, no caso, será a medida do pescoço até o começo das patas Então você vai medir o seu pet dessa maneira Medir aqui o pescocinho e a nota No caso, meu manequim de 33 Você vai medir aqui do pescoço até o começo das patas Vem aqui onde começam as patinhas E você vai medir a largura aqui Essa é a largura da sua fantasia Então, com apenas essas três medidas em mãos Você vai, ela tá aqui, né, do lado Pescoço, a largura e o comprimento Você vai poder fazer o molde da sua fantasia pet E fazer qualquer fantasia em cima desse molde base Tá bom? Bora comigo, agora fazer as medidas no papel Então, como vimos, pra fazer o molde base da fantasia pet Vamos precisar da medida do pescoço Da largura e o comprimento Aí, nessas medidas, vamos somar ao pescoço 10 cm Se formos fazer a fantasia de tecido Para colocar o velcro pra fechar no pescoço Se for de malha, vamos acrescentar apenas 2 cm Na largura, vamos acrescentar 2 cm E no comprimento também, mais 2 cm Então, com essas medidas, mais esse acréscimo Nós vamos fazer a nossa fantasia Essas aqui são as medidas do meu manequim Que eu vou usar pra mostrar como é que faz a fantasia, tá bom? Então, já somei aqui o comprimento Vou começar marcando aqui o comprimento Agora, eu vou medir a largura Como o papel tá dobrado A largura que eu medi E eu vou colocar só a metade Então Eu risquei aqui A largura, a metade, né? Já que o molde de papel tá dobrado E o comprimento Agora, com a ajuda da régua de curva Eu vou medir aqui a parte do pescoço Vou medir aqui a parte do pescoço Que é a parte que eu vou usar Para fechar O pescoço do pé No caso, isso aqui vai ser de tecido, tá? Então, eu vou usar aqui a medida que eu fiz E a medida no meio Aí, eu vou só organizar aqui Então, já temos uma parte Parte do pescoço Aí, aqui pra baixo Note que eu tinha tirado a medida Da onde começa a patinha do pet Então, daqui em diante Eu vou medir o tamanho que eu quero que fique De comprimento da perna Encaixe da perna Eu vou medir aqui Oito centímetros Acho que oito centímetros É um bom tamanho Daí, o que eu vou fazer? Aqui, eu só vou fazer isso aqui Agora, eu vou acender aqui a parte Então, eu medi o pescoço Acrescentei mais dez centímetros Fazer a regra de curva aqui Vai dar uma ajustada Aqui foi o comprimento que eu medi Do começo da pata Então, eu vou acrescentar Mais uns oito ou nove Que é pra fazer a perninha E aqui, onde eu medi Onde o começo da pata Eu faço essa curva aqui Como se eu estivesse fazendo A curva da bimboa Agora, eu vou cortar esse molde Cortar o molde Dobrar Vou abrir Então, basicamente O molde vai fechar aqui No pescoço E essa aqui vai ser a parte Que vai encaixar na pata Então, aqui, ó Agora, nessa parte aqui de baixo Esse molde vai ter essa parte da frente E eu vou cortar essa medida aqui Pra fazer a parte de trás Deixa eu ver se for esse pedaço Vai ajudar Esse vai ter um outro papel Então, essa parte aqui Que eu marquei Vou cortar outra parte Tá bem dobrada Que vai ser a parte Que vai ficar aqui por trás Que é onde vai encaixar As patinhas do pet Então, aqui eu vou encaixar o pescoço E aqui eu encaixo As duas patinhas da frente Fazendo assim Então, esse vai ser o molde base Pra fazer aquela roupinha Lembrando, né Que tem 10 centímetros Por causa do vel Que vai fechar assim Se for de tecido Se for de malha Que estica Então, você vai fazer Só com 2 centímetros Vai fechar tudo Porque dá pra esticar E encaixar na cabecinha do pet Tá bom Aí, com base Nesse molde Você pode fazer Um corte aqui Ah, eu quero um molde Mas eu quero uma sainha Essa parte Sempre vai ter Porque ela vai ter que Encaixar a pata da frente Tá bom? Então, esse aqui Sempre vai ter que por trás Já na frente Você pode Fazer um corte No meio Encaixar uma sainha Se você quiser Ou fazer a parte de cima De um jeito A parte de baixo De outro Também você vai precisar Você também vai precisar Fazer uma mãozinha Aqui Ok? Ok? Pode fazer Uma mãozinha Aqui Também pode fazer Dois bracinhos Aqui Pra poder Costurar bem Aqui, ó Ok? Aí, com base Nisso aqui Você crie o que você quiser Você também pode Fazer essa parte Separada Inventar aqui Só a camisa E aqui A calça Se for Mulher Maravilha Você vai fazer Esse corte aqui Colocar a sainha Da Mulher Maravilha Aqui Inclusive Vou fazer esse molde Pra vocês verem E aqui Você põe A manguinha Se você quiser Fazer de manguinha Você fazer uma parte Do tecido Então a ideia básica É essa Com apenas Esses três medidas Pescoço Pescoço Largura e comprimento Você faz o seu molde base Vou fazer um pdf Desse molde Pra vocês testarem Também em casa Tá bom? No próximo vídeo Eu vou mostrar Como é que costura Essa peça Até mais Até mais Se vocês já gostaram Da ideia Deixa seu like Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau